Olá, meu nome é Luísa, sou professora de geografia e aqui a gente vai dar continuidade ao conteúdo do oitavo ano. E o assunto é a África, agricultura e pecuária. Bom, a economia da África é bastante baseada na produção de matérias-primas, ela não tem uma grande indústria desenvolvida como nós vimos. Então, a agricultura é praticada de duas maneiras bem distintas na África. Uma é a agricultura de subsistência, que é aquela que vai envolver menos tecnologia, é para sobrevivência basicamente, ou para troca em baixa quantidade. E a agricultura comercial, que é onde sobressai a plantation. Para quem não lembra, a plantation é aquele modelo de exportação que se desenvolveu bastante nas colônias da América também. Bom, a agricultura de subsistência ocorre quando o agricultor consegue uma produção apenas o suficiente para o sustento da sua família. Isso não quer dizer que ele só come o que ele planta. Ele pode ter uma produção de batatas, mas ele não produz batatas no modelo comercial de exportar e ele não vai ficar rico com isso. Ele produz batatas de uma quantidade suficiente para que ele possa trocar por outros produtos. Então, às vezes, ele nem tem dinheiro envolvido, uma transação monetária envolvida nisso. Então, é aquele pequeno produtor mesmo. Na África, os principais produtos cultivados são mandioca, milho, batata doce, arroz e nhano. É conhecido também como agricultor itinerante, porque como você tem técnicas rudimentares, como o agricultor não conhece ou não dispõe de alta tecnologia, o solo é desgastado rapidamente. Então, o solo fica pobre, duro, sem festividade, então ele tem que mudar para uma outra área. Depois disso, ocorre do agricultor abandonar a área e procurar outra, deixando para trás os solos esgotados para práticas agrícolas. Isso vai, inclusive, contribuir para o processo de desertificação naquela franja do Saara, porque eles vão esgotando o solo, como se estivesse lá muito próximo do deserto, acaba aumentando a extensão do deserto. Na África, como na América Latina, a agricultura comercial foi introduzida pelos europeus na forma de plantation. A sua finalidade é fornecer produtos topicais para superar as necessidades internas e o comércio externo das metrópoles. Os produtos visavam e até hoje visam as exportações principais, como os principais produtos são café, cacau, chá, cana de açúcar, amendoim ou budão. O problema da plantation é que você não desenvolve uma boa remuneração para o trabalhador. Então, no início ele era um jovem escravo, depois ele acaba sendo um trabalhador muito pouco remunerado. Hoje em dia, tem gente que trabalha em plantation que não pode comer, que está praticamente passando fome. Então, isso é um problema complicado, porque você não desenvolve a economia local. A agricultura comercial ocupou as melhores terras e introduziu o emprego de técnicas modernas, como sementes selecionadas, edubação, irrigação, dragagem, mecanização, etc. Tudo isso, porém, nunca teve como objetivo as necessidades alimentares do povo. Sempre visou os interesses do mercado internacional e o lucro dos países exploradores. Quer dizer, o que acontece? Quando você faz uma plantation, ela é uma monocultura e ela vai apestecer quem está fora da África. Então, você não resolve, apesar de você ter terras agricultadas, você não resolve o problema da fome no continente. E o que é pior? O emprego da mão de obra nativa com baixos salários, além de retirar milhares de agricultores do campo, onde produziam seus próprios alimentos. Não lhes deu o poder aquisitivo para comprá-los e a quantidade suficiente para manter suas famílias, gerando geralmente numerosas, o que vai gerar e vai agravar a condição da fome na África. Por isso que a África tem um problema tão grande de fome como a gente já sabe. Bom, o resultado é que muitos países africanos enfrentam uma verdadeira desorganização rural. Vários deles têm procurado importar alimentos básicos, outros não conseguem sofrer nem as necessidades essenciais do povo. Com isso, a subnutrição em fome tem feito milhares de vítimas no solo africano, que é o continente também que concentra os maiores indicadores de fome do mundo. Pecuária. Os países africanos não são grandes criadores de gado. A criação, porém, representa um papel de importância para os habitantes. Da mesma maneira que ocorre em áreas agrícolas, o clínico interfere muito no tipo de criação e na maneira de desenvolvê-la. De modo geral, quase toda a criação é feita sem cuidados especiais. Aí, apresenta baixos índices de produtividade, o que é tipo de uma agricultura, de uma pecuária extensiva, não intensiva, que a gente vê nos países mais desenvolvidos. Bom, qual é o tipo de pecuária que a gente vê? A pecuária ovina, criação de ovinos, é a principal, com exceção da região equatorial, muito úmida. Ela aparece em todas as áreas. A República da África do Sul e a Antiópia são os maiores criadores. Tem muita pecuária ovina que é a pecuária enorme de tribos que se formam ali próximos às regiões desérticas. Pecuária bovina, o rebanho bovino é numericamente menor, pois os desertos e a floresta úmida dificultam o seu desenvolvimento. As principais criações estão nas áreas mediterrâneas, nas estepes e nas savanas. A Antiópia é o maior criador. Nos trechos usados e semeados, nos estepes, aparece o pastoreio nômade, que é o que a gente tinha falado aqui na questão senhora. As áreas mediterrâneas, além da criação dos ovinos e bovinos, há também caprinos, camelos e hidromedagos. Esses últimos são importantes meios de transporte no deserto, além de não são utilizados para a alimentação, mas para o transporte. Esse é o panorama geral da pecuária na África, que também não é muito desenvolvido. Se a gente for comparar com a América do Sul, por exemplo, tem uma pecuária bastante desenvolvida, principalmente a pecuária bovina. Não dá para comparar, porque nessa região é bem mais desenvolvida. Bom, espero que tenha ficado claro. Tchau!